É isso, eu tô certa com o que eu vou fazer, eu não vou precisar ficar aqui, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais esse copo, eu não aguento mais essas meninas, eu não aguento nada, velho, eu vou embora. Tá, e cadê a Camille? Camille? A Camille. Sim, eu não aguento mais esse lugar, não tá no parque, não tá no lugar nenhum. Tá, então vem logo, porque eu acho que tem um homem me seguindo, Nicola. Meu Deus. Tá, tá, manda a localização, a gente tá indo. Manda a localização. Atual. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, gente, a gente tem que ir logo, velho, tem alguém seguindo ela. O número do apartamento? Eu já tentei, não faz. 32 não vai ter. A idade do ex-domo da casa, quanto ano será que eu tinha? Ai, velho, clica qualquer número, algum tem que dar certo. Não, não, a gente tem tudo, já não tem que colocar qualquer coisa, eu tentei 68, quantos anos eu ia ter que clicar? Já sei, alguém sabe que ano que esse apartamento foi construído? Não, não, não. Mas, gente, eu acho que não tem nada a ver com apartamento, deve ter a ver com o dono do copo e essa senha. E se eu quero te cuidar com o número do apartamento? Tem que ser lá. 2010. 2010. Esse cofre não, esse apartamento é bem mais velho. Ué, mas essa aqui é uma ideia que não era uma data especial. 1999. Agora, a gente tem que ficar escrevendo todas, eu tenho que tirar isso, eu tenho que excluir. Porque a gente já fez tanta, tanta coisa de literário, já tá fazendo a mesma coisa. E se a gente ficar apertando vários botões, uma hora vai abrir? Vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aqui, aí não vai indicar. Ó, tem hashtag e a senhística aqui, a gente pode colocar, tipo, 32 no apartamento, hashtag e a senhística. Não, mas senha normalmente tem asterisco ou tem que apertar em senha, alguma coisa do tipo, né? Não tem cofre, Amanda. Ah, o que você sabe? Você tem algum cofre, Amanda? Não, mas sei lá, no filme que eu vejo. Ah, nossa, a gente não tá num filme, isso aqui é vida real. Meu Deus, gente, eu tenho que ir embora, tá muito tarde. eu não aguento mais tá gente se vocês quiserem continuar vocês continuam mas eu realmente preciso ir tá bem tchau gente até amanhã viu tchau tchau e se quiserem continuar amanhã eu volto e se você acha alguma dica sei lá alguma coisa do tipo eu vou pesquisar algo na internet para ver tá gente gente vamos arrumar para dormir sério eu tô muito cansada eu tô pegando ranço daquele cofre não aguento mais não a gente precisa acordar amanhã cedo tem aula então amanhã tem aula a gente precisa estudar e a gente volta fico o dia inteiro tentando descobrir esse cofre nossos dias aqui estão contados já já a gente tem que ir embora vocês voltam para o apartamento de vocês eu não sei se é uma boa tirar esse cofre aqui desse apartamento não tá então bora vai vai chiquinha gente já deu né já deu por favor vamos dormir chatice vai dorme cada um em um canto e amanda dorme pega coberta e coberta nossa 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 gente até amanhã Você podia fazer a minha tarefa, né? Nossa! Eu tenho até o mínimo pra fazer, você acha que eu vou fazer a sua, não é? Ai, eu tô com medo. Tchau, gente. Ah, não. As meninas estão dormindo ainda. Gente, acorda. Vai embora. Eu vou abrir a janela. Vocês vão acordar, porque a gente tem um dia ainda pra descobrir sobre esse copo. Vai, vai. Acorde. Gente, é de manhã. Vocês não vão pra longe, não? Vamos, acorda. Amanda, acorda. Gente, deixa eu falar pra vocês. A gente tem um cofre, um mistério pra desvendar e vocês estão dormindo. Vamos, acorda. Três. O nosso problema. O meu problema? Vai. Ai, cara, ele é mó desconfortável dormir com essa roupa. Tá, gente, acorda. Vai, 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 Manoel. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu tive uma ideia. E se a gente não ir pra aula hoje e ficar o dia todo pra descobrir o mistério do cofre? Melhor que o pessoal. Então, por que você acorda hoje? Ué, porque a gente precisa... Tem um apartamento mais tarde. Nada a ver. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tá com os dias contados aqui. Daqui a pouco dá uns 15 dias e a gente precisa voltar pro apartamento de vocês. Então a mãe de vocês vai desconfiar. Vai, bora. A gente tem pouco tempo. Eu tinha trabalho pra entregar hoje. Você vai ver se eu vou trocar. Ah, boa. Vai, vai, bora. E outra coisa. Senão tudo com bapho. Vamos escovar o dente aí. Se trocar que a gente precisa... Vamos! Levanta! Jato, bora. Vai, gente. Bora, bora. Vamos pro banheiro. Vamos fazer as coisas com vocês. Camille, acorda. Já vou, Nicole. Só tem dois banheiros. Tem que esperar cada um no zão. Desce. Camille. Hum. O que você acha de já ligar pra Duda? Pra ela vir aqui, ó. Olha, ela se falou pra mim com sono ainda. Ligava. Vou ligar pra Duda, pra ela vir aqui já, pra gente descobrir. Ah, fala pra ela, Duda, agora. Tá. Eu tenho meu celular. Meu Deus, me atende. Olha, ela tá dormindo. Oi. Ô, Duda. Fala. Eu preciso que você venha aqui no apartamento. Meu Deus, é Samara? A gente não foi pra aula hoje. A gente precisa ter o dia inteiro pra descobrir do cofre. Tá bom. Vem logo. Vem logo. Eu tô indo. Tá, tá. Tchau. Tchau. Ai, não aguento mais. Amanda, pelo amor de Deus, cara. Acorda. A Eduarda vai tá aí daqui a pouco. Você tá dormindo ainda. Mas vem. Nossa, você me rábia. Vocês são doidas, velho. Vocês duram com a porta aberta? Você não desvia, não? A porta aberta? Sim, a porta tá aberta também. E eu tô dentro. Ah, Nicole. Gente. Você não trancou a porta? Eu falei pra você trancar a porta antes da gente dormir. Eu falei pra Camille trancar. Ah, não, Amanda. Não acredito que você não trancou a porta ontem. Ai, o que que tem uma noite só? Às vezes a gente esqueceu. Sem o ar. Enfim, tempo a gente não tem, né? Pra ficar descuidinho. Ai, a porta deve ter ficado aberta mesmo. É isso aí. Vamos lá pegar o cofre e a gente já começa, tá? Tá. Ué. Cadê o cofre? A gente sempre deixa aqui. Ou só as palhaças? Não. Cadê o cofre? Cadê o cofre? Eu também não sou de entrar. Velho. Quem guardou o cofre ontem? Eu guardei o cofre. Dentro do quarto da roda, o mesmo quarto de guarda sempre. Tá, e se a gente fica na porta aberta. Ah, eu não acredito. O cofre sonhou. Velho. Não fui eu que peguei. 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 Eu não acredito que isso está acontecendo de novo. Eu não acredito que vocês estão se traindo de novo. A gente já não tinha resolvido isso, velho. Não acredito. Gente, não fui eu. Se eu não fui eu, eu devo fazer isso da onda. Eu nem encostei naquele cofre. Ai, eu não acredito nisso. Tá, e aí? A gente vai fazer o quê? Ai, eu não sei. Alguém vai falar quem pegou o cofre? Não. Você jura? Não, não fui eu. Eu jura. Eu não peguei o cofre. Nem eu. Eu guardei o cofre. Eu guardei no mesmo lugar que a gente guarda sempre. Eu tenho uma ideia. O que eu não estou fazendo assim mais? É nem na boca dela. Shhh. Oi, João. Tudo bem? Então, aconteceu algo estranho essa noite. Eu estou aqui no apartamento da minha avó e a gente dormiu com a porta trancada. E hoje de manhã a manhã só aberta. Eu queria ver contigo se eu não posso ver as imagens da câmera para ver se aconteceu algo assim. Sei lá. Será que você consegue entrar para mim? Se eu consigo? Quem que é João? Calma, calma. Ele está respondendo. Ele está respondendo. Gente, ele já respondeu. Que bom. Vamos. Oi, Duda. Tem sim. Eu já te enviou os arquivos da câmera aí. Tá bom? Até mais. Tchau. Ai, que bom. Eu guardei no oficínio. Ai, nossa. Que bom. Pelo menos a gente não conseguiu. Tchau.